Sejam bem-vindos. Mais uma vez o BPC, Benefício de Prestação Continuada, é deixado de lado. Desta vez pelos parlamentares do nosso país. Vejam, Congresso mantém veto de Bolsonaro a aumento de renda mínima para receber o BPC Barra Loas. Congresso Nacional manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho da lei do auxílio emergencial que aumentava o limite de renda mínima para ter direito ao BPC Barra Loas. Em outras palavras, o presidente havia vetado um trecho de uma lei, desta lei que criava o auxílio emergencial, onde em 2021 a renda per capita para solicitar ou manter o BPC passaria de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo. O presidente já havia vetado este trecho. Como um veto presidencial precisa voltar ao Congresso Nacional para ser analisado pelo Congresso, o Congresso Nacional concordou, falando em termos bem simples, concordou com a decisão do presidente e manteve este veto. Isto quer dizer que em 2021 continua ainda um quarto do salário mínimo para que o cidadão solicite ou mantenha o seu BPC. Lembrando que ainda continua na mesa do senhor ministro Gilmar Mendes, do STF, o veto presidencial 55. Este aqui é outro veto presidencial. O veto presidencial 55 é sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro da lei que saiu do Congresso Nacional, já elevando a renda per capita de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo para receber o BPC Barra Loas, ou manter, como muitos devem se lembrar. Na época, o presidente vetou, voltou para o Congresso Nacional e o Congresso derrubou o veto 55, presidencial 55. Por conta disso, o governo federal foi até a CGU, onde o ministro Bruno Dantas suspendeu as decisões do Congresso Nacional e ainda encontra-se na mesa do ministro Gilmar Mendes, onde, através de uma liminar, suspendeu tudo o que o Congresso Nacional fez. Ou seja, suspendeu a decisão do Congresso Nacional em derrubar o veto presidencial 55. Este aqui é outro veto. Ele estava incluído na lei que criava o auxílio emergencial. E só a partir de 2021, quer dizer, daria um fôlego para o governo se recuperar, os beneficiários do BPC poderiam manter o seu benefício, mesmo com a renda per capita de meio salário mínimo. E mais pessoas poderiam solicitar o BPC, por conta que a renda passaria de um quarto para meio salário mínimo, como requisito para solicitar o BPC. Quer dizer, foi outra derrota dos beneficiários do BPC. Esta votação, pessoal, ocorreu em sessão virtual na última quarta-feira, dia 12, com 421 votos a favor do veto. Ou seja, 421 parlamentares votaram a favor do governo, contra o BPC. E apenas 19 parlamentares, vejam bem, apenas 19 parlamentares votaram a favor dos beneficiários do BPC. E houve uma abstenção. Então foi realmente uma grande derrota para o BPC. Na realidade, já era de se esperar. O BPC é esquecido em tudo. Realmente não tem décimo terceiro, não tem adiantamento de nada, apenas o salário e o governo federal já pensa que está tudo bom. Vejam que durante a pandemia, muitas classes tiveram algum benefício para tentar atravessar esta difícil fase em que está passando o nosso país. O BPC não teve nada disso. E o governo federal sabe muito bem que muitos beneficiários do BPC estão mantendo as suas famílias, filhos, netos, por conta que alguns desses perderam o emprego e até voltaram para casa. Mesmo sabendo de tudo isso, desta vez, os parlamentares votaram contra, em peso, contra o BPC. Essa é a grande realidade. Mas eu vou deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos.